Você já se pegou com medo do julgamento das outras pessoas? É incrível como as pessoas deixam de fazer ou fazem muitas coisas com base na opinião das outras pessoas, pelo medo da opinião das outras pessoas ou até para contradizer a opinião das outras pessoas. Então se as pessoas duvidam de mim, é aí que eu vou, mas às vezes eu nem sei se é isso que eu quero. Só porque duvidaram de mim eu vou lá e vou fazer isso. Ou às vezes as pessoas duvidam de mim e aí eu falo, não vou enfrentar isso. Muitas pessoas, e olha, acredita, não é a exceção, é a regra. Muita gente vive uma vida baseada no que as outras pessoas vão pensar, vão dizer, pelo medo do julgamento. E eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, ah Felipe, eu me converti para uma determinada religião. E eu estou muito feliz porque eu vou lá e tal, e todas as pessoas me acolhem tão bem, eu me sinto tão bem. A minha vida mudou bastante, mas sempre que as pessoas me perguntam assim, vem cá, você se converteu? Eu fico com vergonha, eu falo, mas eu falo com vergonha. E eu percebo que tem um tanto de coaches que fazem informação em coaching, sabe? Mas que as pessoas têm vergonha de fazer posts, gravar vídeos, fazer lives, escrever artigos, pelo medo do julgamento da própria família. Sabe? Pelo medo das pessoas olharem para você e falarem assim, ah, então você é mais um coach no mundo, né? Ah, você está nessa modinha aí de ser coach. Vem cá, você fez essa formação, ou você só leu um livro, ou você só, enfim, ou passou num concurso, ou não fez nada e fala que é. Que você faz um planejamento do dia do sujeito e grita no ouvido dele para cumprir. Que coach não tem nada disso. Um coach nunca vai mandar você executar ação alguma para a tua vida. Um processo de coaching é promover o alinhamento interno para que as coisas naturalmente aconteçam aqui fora. É como se a gente melhorasse um carro para que esse carro tivesse naturalmente uma performance muito melhor. Naturalmente, espontaneamente. Então, enquanto você não tiver essa blindagem da autovalorização, da paz de espírito, para você não se preocupar com a opinião dos outros, você não vai conseguir viver uma vida plena. Qualquer área da tua vida, qualquer forma de trabalho da sua vida. Especialmente se você quer, se você tem esse desejo de trabalhar como coach, de ajudar as pessoas a viverem uma vida muito melhor, muito mais feliz, com muito mais realizações, com muito mais sorriso, com muito menos tristeza, preocupações e de uma forma incrível. Olá, aqui é o Master Coach Felipe Lima e hoje eu tenho um convite muito especial para você. É um evento gratuito, 100% gratuito, 100% online. É a semana gratuita da formação em coaching. Quer você já tenha feito alguma formação em coaching ou não, essa semana vai ser incrível. Se você tem o desejo de ter sucesso, cumprindo com excelência a missão de ser coach. Eu tenho 18 anos de experiência, o Beto Chaves, que vai estar me acompanhando, também é Master Coach, nessa semana gratuita, que vai acontecer de 23 a 27 de outubro. A gente vai te passar várias estratégias, você pode se inscrever em qualquer local aqui da tela, vai ter um lugar, vou botar um aqui em algum lugar, claramente fica aqui embaixo, para que você possa fazer sua inscrição e garantir a sua vaga nesse evento. A gente vai te passar muitas estratégias que fizeram muita diferença na nossa carreira, no nosso sucesso como coach, para que você possa evitar erros, para que você possa cometer os acertos e ter muito mais resultado aí no seu sucesso como coach. Então inscreva-se agora nesse grande evento que vai ser a semana gratuita da formação em coaching. E quando você fizer sua inscrição, você vai receber um e-mail para que você possa confirmar essa inscrição e logo, logo você vai receber um outro e-mail, um questionário, para que você possa nos informar quais são as suas maiores dúvidas, quais são as suas maiores dificuldades como coach, se é conseguir cliente, se é conseguir se firmar num nicho de mercado, se é conseguir ter sucesso nos seus processos de coaching. Se você nunca fez formação, como começar essa jornada tão incrível que é poder participar da transformação de vida de muitas pessoas, para que elas consigam desenvolver o seu potencial pleno em busca da realização dos seus sonhos. Então vale muito a pena você se inscrever nessa semana gratuita da formação em coaching. Eu te dou a minha palavra, vai ser incrível. Um abraço gigantesco e até breve.